Hora de Sandra Tese aqui no programa e quando a gente fala em Sandra Tese, a gente sabe que a gente fala em conforto, em qualidade e em beleza também, né, Sandra? Em beleza. E a gente tem, ó, a gente... Beleza e comodidade. Beleza e comodidade. Pra cachorro a gente não tem pijama ainda, mas futuramente... O Anito quer participar da nossa gravação. Mas, gente, eu tenho uma coisa pra mostrar pra vocês, que vocês vão amar. Eu amei. Peraí, olha aqui, Sandra. É, esse daqui é um pantacur, tá? Ele é um pantacur, ó. Olhem que amor, gente. Com a regata. Com a regatinha. E dá pra gente fazer a composição também com o kimono. Com esse kimono. Olha a manga. Não, tá uma graça isso aqui, Sandra. O detalhe da manga do kimono. E tem também a camisolinha. São todas peças avulsas, tá? Conjuntos avulsos que a gente pode compor, né, Sandra? Vou fazer a composição. Olhem esse conjuntinho de branderí. De branderí. Que também fecha com o mesmo kimono. Olha que amor, gente. Isso aqui é um ótimo presente agora, pro final de ano, né, Sandra? É, pro final de ano. Olha que amor. É assim, é uma peça que dá tanto pra pessoa jovem, quanto pra pessoa mais... Com certeza, quanto pra pessoa mais madura. Quanto pra pessoa mais madura. E o chinelinho que pode combinar. Olha que amor, gente. Eu trouxe esse, que é abertinho. Que é de atualhado. Que é atualhado, abertinho. E tem aquele que é só abertinho aqui na frente. Não, a Sandra trouxe coisas muito lindas. Olha que amor esse camisetão de coração. Esse camisetão de coração, né? Tá um amor. Cinza, mescla. Olha esse aqui, gente. Esse camisetão também, ó. Olha só os camisetões hoje. Uma azul hortência. E é tão prático o camisetão, né, Sandra? Sim, a pessoa chega em casa aberta. Eu acho muito prático. Olha esse aqui, gente. Esse aqui é o logo. Esse é de malha de algodão. Uma delícia essa malha. Tem uns que são de viscolaica, e esse é malha de algodão. Sabe que eu gostei muito dessa coleção, Sandra. E esse daqui dos corações. Olha que amor. Também, como você mostrou o camisetão, agora tem aqui o pijaminha. E olha aqui, ó. O pijaminha cropped, como as meninas gostam, né? E o shortinho. Olha que amor, gente. Olha o detalhe aqui na lateral, como se fosse uma arcajada. Sim, e com o amarrado. Olha que chique. E esse aqui é o modelinho aquele, o mesmo do... Com esse babadinho, que é o pepum aqui, né? Última moda. E que também, como ele tem esse detalhe em cor de rosa, entra perfeitamente aqui no kimono. Não, e o rosa com laranja, é uma combinação muito bonita, né? Essas cores, assim, vibrantes, né? São última base. E assim, ó. Gente, a Sandra também trouxe esse aqui, que é esse cruzadinho. Esse aqui é um dos modelos mais procurados na tua loja, né? É, pra verão, né? Ela é muito gostosa. Muito gostosa. Pode usar em casa e até pra sair. E a cor de churrasco, eu uso na rua, né? Sim. A cor de churrasco. Porque quem disse que isso daqui é um chinelo? Um chinelo, né? Só nós que sabemos. Gente, pra quem quiser ver essas peças e muito mais, dá uma chegadinha na Sandra Tese, ali na Ramiro Barcelos, quase esquina com a Praça Júlio de Castilhos. E lá tem masculino, tem feminino e tem o presente certo, porque com presente assim não tem erro. Ah, não tem, né? Semana que vem tem mais Sandra Tese pra você.